Olá, pessoal! Vamos começar o dia com muita disposição? Bora! E vamos alcançar ainda esse ano o corpo que você sempre sonhou, aquele que você nunca teve, mas sempre desejou? Sim! Bora lá, vamos embora! Isso é possível? É possível sim, até eu estou perdendo a baixa. Com exercícios em casa, não é, Mauro? É mesmo, eu só faço aqui. Dá pra ficar. Eu tenho um monte de resultados. Se você for ver no meu Instagram, se você for ver aqui no YouTube, em comunidade, você vai ver um monte de fotos do antes e depois de alunas reais. Coisa assim, isso em casa, adivinha? Sem gastar um tostão. Então, gente, é possível, mas eu preciso que você me siga. Se inscreva aqui no canal, dê o joinha e vamos começar. Você precisa ser constante. Essa é a palavra-chave. Sim, constante. Olha lá, até eu estou ficando bom com a perna. Muito bem! Pra você chopar sua barriga, afinar sua cintura, você precisa de força muscular no corpo inteiro. Você sabia disso? Então, nós trabalhamos sempre o corpo inteiro. Mas eu priorizo, eu não deixo de trabalhar essa região. Por quê? Porque ninguém quer ficar com a barriguinha saliente, né, gente? Vem comigo! Muito bem! Pra você fazer um exercício mais complexo, você tem que preparar o seu corpo. Isso é, acordar o corpo. Você levanta de manhã, sabe? Às vezes você não dormiu legal o suficiente. Então, você vai me seguindo. Vai fazendo essa movimentação pra você acordar e espreguiçar o corpo. Não é, Mauro? Opa! Puxa pra cá. Puxa pra lá. Aê! Vai pra lá. Opa! Nós vamos trabalhar a torção de tronco. Vamos preparar. Bastam alguns movimentos só pra você deixar o seu corpo com maior flexibilidade, mais solto, mais móvel. Agora pra valer. Me acompanha. Muito bem, gente. Olha o exercício como que vai ser, ó. Você tá aqui. Ó a mão. Segura. Toca. Um, dois. Toca. Um, dois. Toca. Um minuto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vambora! Vigorar! Vamos lá? Começou. Do lado. Um minuto. Um, dois, três. Vai! Olha o cotovelo. Ninguém com cotovelo assim, gente. Tá? É aberto. Vai! Tem muito antes e depois. E o Mauro tá sendo prova viva disso. Não é, Mauro? A barriguinha dele, ó, tá dando um tchau. E olha que ele come, viu, gente? Vambora! Vambora! Vai! 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 Contra abdômen. Vai! Contrai! Vai! Vai! Do lado. Do lado. Joelho sobe na lateral. Comigo! Aí é! Aí é! Tá no fim! É! Deu! Respira. Dez segundos. Muito bem, gente! Olha só, você vai fazer sem impacto comigo, primeira opção. E se você pode fazer com impacto, se você tem o joelho bom, a coluna boa, você vai fazer junto com o Mauro e vai ter um gasto extra. Ok? Então, eu tenho para os dois. Para quem está começando, é comigo. Aluno mais adiantado faz como ele vai fazer esse exercício. Olha só, nós vamos abrir para lá. Ó, mãos aqui, ó. Tá? Um, dois, sobe, desce. Um, dois, sobe, desce. Um, dois, sobe e desce. Na velocidade que você conseguir. É claro que se você estiver começando, você vai fazer mais lento. E se você já estiver fazendo exercício há algum tempo, você pode acelerar. Agora, se você estiver craque mesmo, faça o polichinelo. Olha só. Um, dois, sobe, desce. Um, dois, sobe, desce. Ok? Um minuto. Vamos botar para quebrar e perder na sua casa. Melhor sem gastar um tostão. Vem. Atenção. Começou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aê, contra o abdômen. Vambora. Contrai. Vambora. Contrai. Seja constante. Treine pelo menos três vezes por semana. Para você ter o resultado que você quer. Aqui os treinos são muito variados. Você não enjoa nunca. Cada vídeo é de um jeito. Deu. Respirou. Dez segundos. Muito bem, gente. O próximo. Você está aqui, ó. Os pés sempre seguindo a linha do joelho, né? Quando você fizer o agachamento, que nós vamos fazer agora, você não pode deixar o joelho cair para dentro. Tá? E não pode deixar o joelho muito para frente. Joelho para trás. O bumbum lá atrás. Tá? Seguindo essas orientações, não tem erro. É só fazer um minuto. O que que vai ser? Você está aqui, ó. Agacha. Volta. Cotovelo. Volta. Agacha. Volta. Cotovelo. Aê! Acertei. Você vai fazer o agachamento até onde você conseguir. Não precisa ser muito baixo. Desde que você faça certo. Não se esqueça de que não pode fazer a retroversão do quadril no agachamento. E nem deixar a corcunda cair. É sempre lá. Ó. Isso aqui não pode. Então, se começar a agachar e ver que o bumbum vai entrar, para. Tá? E sobe. Beleza? Tá tudo certo. Seguindo as orientações do de manhã e do cedo. Atenção. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aê! Muito bem, gente. Capricha no agachamento. Lembra? Siga todas as minhas orientações. Agora, contrai o abdômen. Isso. Contrai. Isso. Contrai. Aê! Um minuto. Respira pelo nariz. Respira pela boca. Já deram o meu joinha aqui embaixo, gente? Garante aí, vai. Sai do chat. Dá o meu joinha. E depois, você continua. Se você quiser ser membro, saiba que tá aqui embaixo do vídeo, o endereço, o site. Deu. Pra você ser membro. Esqueça. 10 segundos. Muito bem, de novo com a gente. Com aquela força, gente. Vamos lá. E... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aê! Isso. Vai! Vai! Torce. Torce. Torce o tronco. Trabalha o core, gente. Vai! 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 vai, tamo junto, vai, uhul, esses exercícios vão te dar muita energia, vão melhorar seu humor, sua disposição, vai, vai, vamos para, deu, respira, 10 segundos, muito bem, não se esquecendo que aqui é para iniciante, lá é para adiantado, porque você vai saltar, vai ter impacto, você não pode ter impacto, vem aqui comigo, atenção, começou, respira pelo nariz, respira pela boca, abre e fecha, sobe, desce, vamos para, gente, sobe bem o joelho, respira, 10 segundos, voltamos, não se esqueça que o cronograma semanal está aqui embaixo do vídeo, aquilo que você tem que fazer, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai embaixo em mostre mais, ou vai clicando aquela setinha assim, ó, no seu celular, em androide é do jeito, no celular é do outro jeito, procura aí, para você encontrar o cronograma, tá? Muito bem, e agora, o que vai ser? Agora, agachamento com o oblíquo abdominal, tá? Então, vamos lá, caprichou no agachamento, atenção, começou, toca o joelho, vai, gente, um minuto, treino curto, treino curto e forte, gente, vambora, para resolver seu problema rapidamente, só tem uma coisa, tem que ser constante, não se esqueça que tem aulão, segunda, terça e quinta, uma hora de aulão, desce, 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 deu, respira, dez segundos, maravilha, gente, olha, gostei de ver, agora, a gente vai fazer a volta calma, solta, 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 solta a cabeça, quem tem enrijecimento na lombar, ou na cervical, esse exercício é uma benção, solta bem a cabeça, só não consigo chegar até lá embaixo, chega até onde você conseguir, o importante é você soltar, agora vai do lado, volta no meio, Vai do lado Gente, o meu treino tem começo, meio e fim Tá? Pra você não ficar com dores Ou se ficar, ficar por um trabalho correto Ok? Sem ter problemas Você nunca vai se machucar fazendo corretamente Seguindo as minhas orientações Certo? Virou pra cá, cabeça é importante Virou pra lá Pode repetir esse vídeo mais duas vezes E não se esqueça de ver o cronograma aqui embaixo Se você quiser receber na palma da tua mão os novos vídeos Se inscreva no canal E siga, dê um oi no WhatsApp 139-8186-0177 Gostaram do treino, gente? À noite tem aula Segundas, terças e quintas Não perca Porque é pra perder gordura Emagrecer Te espero, não é, Mauro? Sim Todo mundo vai Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau